Olá, gente! Bom dia, bom dia, né? Um ótimo domingo pra todos, né? Gratidão vocês aí que estão vendo meus vídeos, tá? Vocês que me chamam aí no WhatsApp, tá? Gratidão a todos, né? E obrigado, agradecendo a todos vocês que estão comprando vídeo, comprando fotos, fazendo muita chamada aqui com a Paola, agradecendo a todos, tá bom? E eu peço pra vocês, gente, gratidão, tá? E falar pra vocês, né, que um ótimo domingo, né? Quem estiver e não votar aí, ó, tá? Boa sorte a todos, tá? Eu não voto, tá? Eu não voto pra ninguém, há muitos anos atrás eu não tô votando mais, tá? Acho que tem o quê? Uns 17 anos que eu não voto, só votava quando eu morava lá no Imbu das Artes, né? Da onde eu sou lá, no Imbu, né? Então, eu votava lá. Depois, né, eu fui pra outros lugares e eu deixei de votar, porque eu não tava mais no Imbu mesmo, mas deixei de votar. Então, boa sorte aí pra vocês que estão votando, né? Gratidão, ó. Eu mudei meu visual, tá? Esse aqui é meu cabelo mesmo, que vocês estão vendo, ó. Esse é meu cabelo, tá? Não tô mais com aquelas perucas, nem com aquela peruca grandona, né? Nem com a peruca menor, que bate aqui, porque é muito calorenta, né? Como eu tô aqui em branco preto, né? Aqui é muito quente, gente. Muito quente, não dá pra usar, não. Porque também, né? Porque também não dá pra amarrar. Peruca, vocês sabem, que não dá pra amarrar nem um pouco. Então, pensa aí comigo. Vou ficar com meu cabelo mesmo, né? E é isso aí. Aí, ó. Meu cabelo tá grande, ele tava mais curto, né? Eu tinha cortado ele. Minha filha tinha cortado ele bem curto, né? Ele tava... Cara, eu tava careca, gente, tá? Pra falar a verdade, gente. Até que as pessoas falaram, você tava doente, gente. Olha como pode, né? Ai, senhor. Tinha umas pessoas que falaram que eu tava doente, só porque eu tava... Tinha raspado minha cabeça. Aí, falaram pra mim assim, nossa, você tá com uma doença? Falei, não. Só porque eu cortei o cabelo não quer dizer que eu tô com doença, né? Porque eu... Eu usava aquele outro cabelo, né? Que faz no cabeleireiro. Aí, caiu muito, né, gente? Meu cabelo. Meu cabelo tinha caído. E tava tudo arrebentando quando eu tava penteando. Agora, não. Aí, eu falei assim, já que tá arrebentando meu cabelo, o verdadeiro, que era esse aqui, né? Já que tava arrebentando, eu falei o quê? Melhor passar a maquininha. Mandei passar a maquininha no cabelo. Foi isso, né? E agora aqui, ó. Tá ótimo, né? Maravilhoso. E aí? Né? Gente, é dia 25, né? Tô indo pra praia, tá? E eu vou ficar lá dois dias, mais ou menos. Eu vou ficar do dia 25 até o dia 27 na praia, né? Do Guarujá. E vou tá fazendo um vídeo lá, tá? Vou tá fazendo lá, mostrando pra vocês também, né? Vou tá tirando umas fotos também, pra colocar aí no meu... Aí no... Aqui no YouTube, né? Também. Eu de biquíni. Que eu vejo um montão de gente fazendo isso. Eu também vou fazer, né? E eles não excluem. Então, eu vou fazer também, de biquíni. Né? Então, aí eu vou tá mostrando pra vocês, né? E no dia que eu for viajar, vou fazer um vídeo, né? Arrumando as malas pra ir pro Guarujá. Que eu vou ficar lá dois dias, tá? Eu vou no dia 25 e voltarei dia 27 pra cá, pro Ribeirão Preto. Onde eu moro atualmente, né? E lá pro ano que vem, tô voltando pra São Paulo, né? Eu tô voltando pra ir pra São Paulo, né? Vou tá... Se Deus quiser, né? Tarei morando aí no meu... Aí em Guarulhos. Tarei morando em Guarulhos aí, né? O lugar que eu tanto gosto, né? Quem tiver em Guarulhos aí, né? Ai, 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 se quiser me conhecer, você que tá aí no Guarujá, né? Em Seattle, no Guarujá, né? Que eu montando gente no Guarujá, me chamou aqui no meu WhatsApp, né? Falando que dia que eu vou pro Guarujá. Aí eu falei, eu tô chegando no dia 25 e vou embora dia 27. Vou passar só dois dias, tá? Eu vou passar só dois dias aí, tá? Quem ficou aí do Guarujá aí, de Santos, aí eu vou tá no naiciado do Guarujá, tá, gente? Quem quiser me conhecer, tá? É só falar. Se você quiser me conhecer, conhecer a Paola aí, ó. É só tá falando, tá bom? E agradeço a todos, né? Que tão aí assistindo meus vídeos, tá? Se você quiser comprar vídeo, comprar fotos, fazer vídeo chamada que muita gente tá fazendo, Me chama no WhatsApp, tá? Agora, se você quiser assinar meu OnlyFans, que muita gente tá assinando OnlyFans, tá assinando o Privace, tá? Pode ir lá assinar o Privace, tá bom? E agradeço a todos, tá? Todos que tão me assistindo, todos que gostam de assistir meus vídeos, né? Gratidão a todos, tá? E obrigado, gente, tá? E eu não sumi, porque muita gente fala que eu sumi de novo. Ai, você sumiu de novo do YouTube. Eu não sumi, gente. Todo dia eu tô aqui. Quer dizer, é porque eu tenho que fazer outras coisas também, né? Às vezes não dá tempo, às vezes eu tô trabalhando, às vezes tô fazendo outras coisas, entendeu? Aí não dá tempo pra mim fazer tudo, tá? Não dá tempo fazer tudo, não. Então, porque às vezes eu chego tarde, né? Da noite também, tá? Então, é isso. Quem quiser tá assinando meu OnlyFans, assinando meu Privace, tá? Daqui a pouco eu deixo o link aqui embaixo do vídeo, tá? Porque o link vai tá aqui embaixo do vídeo. Quem quiser, aperte aí, tá bom? E entra lá, assine o OnlyFans, pra quem gosta, pra quem gosta do Privace. Assina o Privace, tem muitos vídeos. E vai ter muitos vídeos novos também, tá, gente? Ó, vai ter muitos vídeos novos pra vocês no Privace, no OnlyFans. E eu tenho o Telegram, tá? Entrou um montão de gente lá no meu Telegram, tá bom? E agradeço a todos que estão no meu Telegram, tá? Gratidão, tá bom? E obrigada, tá? Quem quiser, quem quiser aí, ó, tá? É só me adicionar aí no WhatsApp, tá bom, gente? Quem quiser comprar vídeo, fotos, tá? E espero por todos vocês. E eu tô disponível pra chamadinha, tá? Quem quiser, eu tô disponível, ok? E obrigada, gente, tá? Obrigada a todos aí que estão curtindo. Beijinho da Paola. Tchau! Tchau, pessoal!